O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, está na UTI depois de passar por cirurgia em decorrência de dois episódios de obstrução intestinal. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília e deve deixar a unidade de terapia intensiva em breve, de acordo com uma nota divulgada pelo Supremo nesta quinta-feira. A recuperação do ministro segue dentro do esperado, informou o comunicado, segundo o qual Barroso está na UTI para para facilitar a observação médica. O magistrado foi internado no fim de fevereiro para fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma cirurgia anterior. O STF lembrou que ele chegou a participar por vídeo da sessão do tribunal no dia 1º de março. Infelizmente, na sequência, teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram dois novos procedimentos. Cuidam dele os médicos Cássio Gontijo, do Sírio-Libanês de Brasília, e Fábio Ferreira, que veio especialmente de São Paulo para a terceira cirurgia, informou a Nota.